Ó, vamos configurar um canal YouTube agora do zero, com todos os campos do jeito que tem que ser daquele jeito pro YouTube olhar e falar não, eu vou recomendar esse canal, é esse canal aqui que é sério, que eu vou mandar pras pessoas. Vamos fazer isso agora? Vamos pra tela já, ó, direto, sem enrolação. Já abre aí, ó, o navegador, escreve aí youtube.com, aí já clica aí, ó, fazer login, clica ali, ó, login. Aí vou criar um e-mail aqui, criar conta, gerenciar meu negócio, porque você pode ter mais uma conta, mais de um YouTube na mesma conta. Vou colocar o nome aqui, ó, Alexandre Pereira, deixa ali, nome, sobrenome, Silva, vou completar com Silva. Eu vou, eu não tenho, ó, criar um endereço no Gmail, aí você cria um nome, vou colocar assim, ó, Alexandre Pereira Canal Y. Esse nome eu acho que não existe, se existe ele vai reclamar. Vou colocar uma senha aqui genérica, vamos ver se ele vai aceitar essa senha aqui, se ele vai aceitar meu canal. Mostrar a senha, não precisa, próximo. Criei uma conta, passou. Você só precisa saber qual é a tua conta de e-mail que você criou, você não pode perder aí. Telefone, eu vou confirmar aqui meu telefone, vamos ver se ele vai deixar, porque quando você começa a usar muito telefone mesmo, ele reclama. Próximo, opa, legal, inseri um código. Próximo, 26, esse código aí não adianta tentar, que já expirou pra vocês, tá, ele tem uma duração aí de meia hora. Verificar, beleza, passou, tá aqui meu telefone, que eu tô tampando, né, e-mail de recuperação, não vou usar agora. É, dia de nascimento, vou colocar assim, ó, 2. Esse, esse vídeo eu tô atualizando, tá, gente, tem um vídeo no canal aqui, que é até do curso, só que eu tô fazendo ele em 2021, bem atualizadinho, tá, bem com coisas novas que eu tô falando pra vocês. Minha data de nascimento aqui, 1990. Gênero. Faço muito, mas pula, concorda, concorda, vai concordando, cria a conta. Beleza, tua conta tá criada, tá criada, agora a gente vai configurar. Faz de conta que você entrou aqui, ó, zero, não sabe nada de YouTube, você tem que começar por aqui, por onde eu tô fazendo, ó. Sua conta do Google está configurada, continuar, eu falei que a empresa, ele vai querer algumas coisas. Manda bala direto ali, ó, no navegador, ó, youtube.com. Manda bala direto. Aí ele já aparece conectado, tá ali, ó, o meu A, que é o do Alexandre que eu preenchi, vocês estão vendo ali. E você já vai direto em YouTube Studio, ó, clica em YouTube Studio. Aqui no YouTube Studio, ele tá pedindo o upload de uma imagem, depois você coloca, tá bom? Alexandre Pereira, criar canal, clica, criar canal, nome Alexandre Pereira é o nome que vai aparecer ali. Ah, gente, dá aquela força do like aí, se inscreva no canal, você que não tá inscrito, que você me ajuda demais. Faz, deixa um comentário aí desse vídeo, qual a dúvida, que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal, o que você quer aprender. Qualquer coisa, pode me perguntar lá que eu respondo, se precisar colocar 500 linhas, eu explico tudo pra você lá no comentário. Ó, zero inscritos, painel, clica aqui, conteúdo, pra você ver que aqui que ficam os seus vídeos, a gente não tem, a gente não tem playlist, a gente não tem estatísticas, comentários também não tem, legendas também não tem, direitos autorais, monetização muito menos. Personalização, entra aí, personalização. Ó, já vai cair de cara aqui em layout, trailer do canal, aqui você tem que adicionar um vídeo, que pode ser o seu primeiro vídeo que você fez, ou você monta um vídeo mostrando pra que serve o seu canal, qual é o conteúdo dele. Isso aqui é muito importante, porque logo de cara, quem não tá inscrito aí no seu canal, você adicionar o vídeo ali, já vai cair nesse vídeo se apresentando, o que é o seu canal. Ó, vídeo em destaque, você vai fazer a mesma coisa, ele até coloca escrito ali, ó. São pra que seus inscritos assistam, ou seja, quem tá inscrito e entra no seu canal, vai ver esse vídeo que você adiciona. Eu vou entrar aqui no meu canal pra você ver, então quando você adiciona aqui, ele aparece aqui. Vídeo em destaque para inscritos, embora seja eu mesmo, eu não tô inscrito no meu próprio canal, então apareceu aquele vídeo. Se eu colocar um outro vídeo, vai aparecer, obviamente, outro vídeo aqui. Nessa parte, sessões em destaque, que você adiciona, vou clicar só pra você ver. Ó, playlists, várias playlists, uma playlist, transmissões ao vivo, ao vivo, envios famosos, clica aqui, envios famosos, são esses vídeos aqui que mais tenho visualizações, ó. Meu canal é pequeno ainda, eu tenho aqui com 1500, 747, 388. Então aparece nessa fila meus vídeos, os seus vídeos, no caso, né, que tem mais acessos. Na parte de baixo aqui, envios, é uma outra linha que tá adicionado, ó, envios. Vídeos curtos são os vídeos shorts, que vão aparecer mais embaixo aqui, ó. Como crescer no YouTube foi uma playlist que eu vim aqui também, nessa parte, e colocar, ó, playlist. Então essa parte é muito importante porque ela é a propaganda do teu canal, é a primeira página. Você tem que preencher esse negócio aqui direito, ó. Personalização, você tem que assistir esse vídeo pra preencher esse negócio correto. Eu pego muito canal, gente, eu presto uma mentoria pras pessoas, eu pego serviço no Orkana, em outros lugares, às vezes as pessoas me chamam no Instagram, no WhatsApp, e eu pego serviço pra fazer o canal das pessoas crescerem, indicando qual é a forma certa de preencher os campos, como preencher usando palavras-chave, um monte de coisa. E essa parte sempre tá vazia. É inacreditável, assim, que é uma coisa, apesar de simples, as pessoas não sabem que é importante ter. É muito importante. Isso aqui conquista inscritos, na verdade, né? A pessoa que entra aqui e fala, pô, é organizado esse canal, é legal, tem conteúdo que eu gosto. Vem pra aba Branding, que você já aprendeu essa parte. Branding, você vai colocar a tua foto aqui, ó. Enviar, vou colocar uma foto qualquer, mas você vai colocar a tua foto. Aí, vou colocar essa foto que eu tô lindão aqui, abrir. Nossa Senhora, só com cirurgia. Tá aí, você coloca a tua foto. Se teu canal é você que aparece no vídeo, põe uma foto sua. Se você não aparece, você não quer aparecer nos vídeos, porque é um canal dark. Ó, tô colocando sobre canal dark aqui no card, tá? Tô colocando aqui em cima, você dá uma olhada, que é muito importante pra quem não quer ter canal YouTube, quem tem vergonha, essas coisas, e não quer aparecer. Eu dou ideia de como fazer vídeo. Ali, se você não aparece, você coloca sobre o teu assunto. Se é culinária, põe uma comida ali. Se é eletrônicos, você coloca, sei lá, um computador, alguma coisa. Se é curiosidades, você coloca uma figura, sei lá, um ETzinho. Coisas desse tipo, tá? Pra bater o olho e chamar atenção. Imagem do banner, quem não conhece, tá aqui, ó. Opa! Esse é o meu banner. Isso aqui é bem simples de fazer, mas tem um jeito certo pra ficar só a parte do celular, não pode ser grande pras pontas, nada disso. Fechar? E a outra parte é marca d'água. Isso aqui é importante também. O que é essa marca d'água aí? É aquele botãozinho que fica de inscrito. Deixa eu pegar o vídeo. Ó, aqui. Eu coloquei esse negócio escrito aqui. Cliquei com a mãozinha no botão ali da marca d'água e tem uma opção de inscrever-se. Então você tem que colocar, vir aqui, ó, enviar e colocar sua marca d'água pra as pessoas se inscreverem no teu canal. Aí você vê informações básicas e você coloca, esse aqui é o sobre do seu canal. Isso aqui é muito importante. Eu coloquei exatamente dessa forma, vou até entrar aqui pra você ver. Eu usei palavras-chave, ó, muito importante. Olá, Alexandre Pereira aqui. Eu te ensinarei como trabalhar no YouTube, é uma palavra-chave, como trabalhar no YouTube, como trabalhar pela internet e sem sair de casa. São três palavras-chave. Isso aqui é buscado, aparece nas buscas do YouTube. Só que você tem que montar uma historinha, você não pode ir jogando ali, ó. Quero realizar o sonho de pessoas que almejam ganhar dinheiro sendo um YouTuber. Também é uma palavra-chave, é uma frase longa de palavra-chave. Aqui é o começo de tudo, já fico agradecido pela sua leitura. Seja bem-vindo ao meu mundo digital, canal Y. Aí eu falo o nome do meu canal, porque se as pessoas procurarem, é mais uma palavra que tá ali pra cair nessa parte. Embaixo eu coloco alguns vídeos. Todos eles são uma frase forte, de palavra-chave. Como ter um canal sem aparecer, oposição ímpie, como ganhar dinheiro trabalhando. Então isso aqui funciona tudo como palavra-chave, e os links do YouTube, que o YouTube gosta que coloque links do próprio canal, do próprio YouTube, dentro do YouTube. Quando vocês colocam isso tudo, aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer um copy aqui, não vou digitar tudo, né? Também não vou fazer isso. Ó, coloquei, vou clicar publicar só pra você ver. Vou lá, ó. Seu canal. Sobre. Tá aqui, ó. Tá aí. Eu vou apagar, porque... Então vai ter um canal com a mesma informação que eu tenho do meu canal principal, né? E eu tô fazendo só um teste aqui pra vocês. Deletar, publicar, beleza. Vou deixar sem nada. Idioma. Se tiver mais de um idioma, você coloca inglês, espanhol, enfim. URL do canal. Essa URL é pra quando você precisa copiar pra mandar pra alguém. Não precisa, porque quando você vai em seu canal, e você precisa mandar o endereço pra alguém, você copia aqui em cima. Você não tem que pegar esse caminho todo. Tranquilo? Configurar o YouTube, gente, é muito fácil. Né? Só que é muito campo. Então eu já tô acostumado a fazer isso. Eu já fiz várias vezes. Só que você tem que fazer certo. Tem muita coisa, tem muita gente que só acha que é postar o vídeo, e pronto. Não é só isso. Você tem que configurar tudo bonitinho, tudo certinho. Principalmente quando tiver na época de monetização. O YouTube vai exigir isso de você pra aprovar o seu canal, tá? Então você tem que ter todas as informações ali. Você vem aqui, ó. Que é muito importante. Tá vendo esse adicionar link? Eu vou clicar só pra você ver que aparece aqui mais uma linha. Vou colocar assim, ó. Instagram. Você já vai entender o que que é. Só de eu colocar Instagram, você já sabe o que que é. Você vem, coloca seu endereço do Instagram. Eu vou mostrar pelo meu canal, porque eu tô sem um banner aqui. Ele aparece exatamente no banner. Onde ele fica? no meu canal. Olha aqui o meu canal como que tá. Eu vou entrar pra você ver. Vou comparar os dois, tá? O meu já tá preenchido bonitinho. Eu vou lá em personalização, informações básicas. E olha quantas linhas eu tenho. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook e tenho o meu blog. Tendo os três, ele vai me aparecer três links lá na... pra vocês, pra todo mundo, quando você colocar aí no seu canal, ele vai aparecer assim, ó. Instagram, Facebook e a minha foto, que é o meu blog. Eu coloquei a minha foto ali. Aqui, ó. Então, você adiciona os links. Quantidade de links. Aí você tem que colocar quantos são. No meu tem três. Você pode colocar vários números aqui que não vai fazer problema. Endereço de e-mail. Você tem que colocar o endereço de e-mail que você preencheu ali. No meu caso é Alexandre Pereira, né? Que eu coloquei a conta. Alexandre Pereira, canal, y, arroba, gmail, ponto, com. Aí eu vou publicar. E esse endereço, ele vai aparecer lá no sobre. Vou entrar lá no sobre. Só pra você ver que tá aqui, ó. Endereço de e-mail. Isso aqui é pro pessoal entrar em contato com você. Às vezes você quer fazer algum contato aí, comercial, contato pra qualquer coisa. E você tem que fazer e preencher aí. Só os links. Onde que ficam? Que é o mesmo link do banner. Ele fica aqui no sobre também. Então você tem que preencher. É importante pras pessoas te encontrarem. Essa parte é só isso, gente. Biblioteca de áudio é pra você pegar as músicas que você precisa pra usar nos seus vídeos sem ter problema de direitos autorais. Aqui tem efeitos, tem sons, tem coisas engraçadas, tem músicas. Basta você tá procurando aí. Então aqui é o único local que eu te aconselho a pegar músicas, sons, sem ter problema de direitos autorais, tá bom? Nas bibliotecas do YouTube. É livre pra todo mundo que tem a conta no YouTube e que tem canal. Agora, configurações. Clica aí em configurações. Aqui é muito importante. Em geral, você muda aí pra nossa moeda, né? Real. Eu acho que tá com o BRL aqui, ó. Real brasileiro. Canal é importante. País de residência. Você coloca Brasil. Tem que preencher isso aqui, tá, gente? Esse preenchimento aqui já vai levar pra cada vídeo que a gente estiver fazendo. Sem a gente precisar preencher de novo, ele já vai utilizar como padrão. País de residência. E palavras-chave sobre o que o seu canal trata. É importante você pegar essas palavras-chave e usar uma ferramenta de busca pro tipo de nicho que você tem. Supondo que seu nicho seja financeiro, você vai utilizar, provavelmente você tem as melhores palavras-chave na cabeça. Como investir. Tô colocando aqui. Palavra-chave você tem que conhecer vendo o meu vídeo lá de palavras-chave, né? Como investir. Como ganhar dinheiro. Como economizar. Tô chutando aqui, tá bom? Então você vai preencher até 500 caracteres com frases. Não colocar uma palavra solta. Colocar economizar. É dinheiro. Você vai colocar como investir com pouco dinheiro na bolsa. Tô dando um exemplo, tá? Isso aqui vai no vídeo. Vai nos vídeos. Você vai colocar nos vídeos e pode colocar algumas dessas aqui no canal também. Canal. Configurações avançadas. Tag é moleza. É importante? Ainda é importante, tá bom? Tem gente que vai falar, ah, não é importante. Pode deixar nessa opção, quero revisar. Ou você pode colocar, não, que esse conteúdo não é pra crianças. Você tem certeza que não. Mas crianças podem assistir. Não é pra criança, mas crianças podem assistir. É meio confuso? Tem uma regra que não é pra crianças, mas não tem problema se crianças assistirem. Na verdade é isso que o YouTube quer falar. É uma regra entre 13 e 18 anos que não é considerado criança pelo YouTube. Enfim, várias coisas desse tipo. Mas você pode deixar numa dessas duas opções. Vincular conta. Isso aqui é quando você tiver uma conta no Google Ads. Você já pode criar? Pode criar. Só que se você for criar uma campanha, se você for criar alguma coisa, você já vai gerar uma numeração que você vincula aqui. Isso aí você pode fazer quando já estiver monetizando. Não precisa se preocupar agora, tá bom? Mas é nesse local que você tem que colocar. Qualificação para recursos. Você vem aqui, ó. Recursos padrões. Já tá ativado. Só que o mais importante aqui, nessa parte, é recurso que exige verificação do número de telefone. Pra você estar qualificado pra colocar vídeos com mais de 15 minutos e conseguir colocar suas capas de vídeo. Porque sem você confirmar o número do seu telefone, você não consegue colocar capas de vídeos personalizados por você. Aí vai do jeito que o YouTube escolhe lá no meio do teu vídeo. Ele pega um frame e coloca como capa. Aí não é legal. Verificar número, tá bom? Quando você clica em verificar número, você preenche o seu número, você recebe o código e aí você se qualifica. Beleza? Mudando aqui pra padrões de envios, você não vai preencher nada porque isso aqui é por vídeo, você não vai preencher o mesmo título por vídeo. Na descrição, você preenche o que você habitualmente sempre coloca. De repente é o endereço que você tem de algum infoproduto que você vende como afiliado e todos os vídeos você coloca. Visibilidade, você pode deixar público ou privado se você estiver inseguro pra enviar seu vídeo. Você pode deixar como privado, depois analisa tudo. Eu tô colocando como estreia meus vídeos. Por que eu tô fazendo isso? Mesmo antes de entrar a estreia do canal, a publicação dele, a programação, eu posto vídeo às 19 horas. Se você coloca como estreia ele de manhã ou um dia anterior, ele já começa a ir pros inscritos. O pessoal fala, ó, tem um vídeo aqui, vai estrear amanhã. Às vezes as pessoas já clicam pra ficar na espera daquele vídeo ali. É uma divulgação, é legal. Tem muito produtor de vídeo aí, criador de conteúdo, que não faz isso. Eu acho muito importante fazer. Se você já tem o teu canal e não faz isso, começa a fazer, você vai ver que vai fazer a diferença. Tá bom? Então aqui você pode deixar como privado. Daí depois você muda pra público. As tags, é a metade das tags importantes que provavelmente vão em todos os vídeos aí. Você já preenche pra você não precisar colocar de novo lá no teu vídeo. Quando você lança um vídeo novo e você tem que preencher. Ele já vai e carrega junto. Permissões. Essa parte aqui você não precisa mexer nisso agora. Esse negócio é pra quem tem mais de uma pessoa administrando o canal. Não é o nosso caso agora. Isso aí você aprende mais pra frente. Comunidade. Essa parte aqui também é a mesma coisa de moderadores, usuários aprovados. Você não vai mexer nisso agora. Palavras bloqueadas. Não precisa saber isso agora. Contratos, mesma coisa. Não precisa saber isso agora. Tá bom, gente? Então o canal é isso. Configuração, você tem que preencher tudo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você preenche os vídeos. A publicação dos vídeos. É mais importante do que essa parte aqui. É o vídeo da sequência. Pra você fazer uma baita de um título. Um baita? Uma baita? Um baita de um título. Pra você fazer uma baita de uma descrição. Pra você colocar os melhores tags. Eu vou ensinar de novo a parada da palavra-chave. Pra você preencher isso tudo direitinho. Uma bela de uma capa. É difícil você não crescer no YouTube se você preencher isso tudo certinho. O único motivo de não dar certo o teu canal se você preenche tudo certo é do seu conteúdo ser ruim. Aí não tem como. Aí não tem como. Se o teu conteúdo ajuda gente. Se o teu conteúdo é engraçado. Se o teu conteúdo é divertido. Se o teu conteúdo é de entretenimento. Pega ali no que as pessoas estão precisando. Pode ter certeza. Que você preencher com o que eu vou falar no próximo vídeo. Que você vai fazer direitinho. Mais esse vídeo que eu acabei de falar aqui pra vocês. Não tem como o teu canal não dar certo. Tá bom? E não é do dia pra noite. Tem gente que já quer em uma semana, um mês dar certo. É no mínimo gente. Presta atenção. É no mínimo. Seis meses pra você falar assim. Comece a monetizar. Tem gente que começa antes. Tem uma sorte aí. Alguma coisa envolvida ali no tema. Nas coisas que a pessoa fez certo. Mas é muito difícil. É coisa rara. É loteria. O mínimo. Aí se você fizer tudo certo. O mínimo. Seis meses pra você falar. Poxa, eu tô crescendo. E você que esqueceu. Dá aquela ajuda do like. Se inscreva no canal. E comenta esse vídeo aí. Tá legal? Pode perguntar qualquer coisa que eu vou estar te respondendo. E eu te espero no próximo vídeo. Que vai estar muito legal. E mais uma vez. Muito obrigado de coração. Fica com Deus. Tchau.